A Prefeitura, desde a última semana, está fornecendo sacos identificados para a COC, Associação de Coletores de Oswaldo Cruz, chamada coleta seletiva. É porque a identificação foi necessária para fazer com que os sacos verdes sejam propriedade da COC e quem mexer nos materiais poderá ser implicado em crime. Esse foi o alerta que a Prefeitura e a COC tiveram que fazer porque os piratas do lixo continuam atacando, retirando objetos de maior valor e deixando 35 famílias que dependem da coleta seletiva no prejuízo. Veja. Quem quer o melhor implante, escolhe a Odonto Company, porque aqui só tem especialista, só vem. Eu fiz meu implante com quem mais entende do assunto, só vem. Usamos tecnologia de ponta e materiais importados, só vem. Meu tratamento foi rápido e sem dor, só vem. Mais de 10 milhões de pessoas são clientes da Odonto Company. E você, está esperando o quê? Comece já o seu tratamento, só vem. Está acontecendo esse incidente aí que a gente está vendo aí, muita gente abrindo sacos verdes, né? Tirando lá, como se disse, não só material ruim, mas não existe material ruim, todos os materiais são bons. Mas, que é aqueles materiais que é mais caro um pouco, que eles estão tirando ali, né? E isso tem trazido um transtorno para a gente, né? Porque fica difícil a gente trabalhar assim. E, inclusive, os sacos verdes agora, graças a Deus, né? Eles estão vindo lá tudo timbrado, certinho, o nome da cooperativa. Já mais um motivo para ninguém ficar mexendo nisso daí. Me fala uma coisa. O que esse pessoal que mexe no lixo, leva os materiais mais valiosos, vamos dizer assim, ocasionam de prejuízo para a cooperativa? Onde que está o prejuízo nisso? Gil, o prejuízo é grande. Por quê? Lá são 35 famílias que trabalham ali, bastante gente, né? E a gente vive disso. Então, como está difícil para todo mundo, está difícil para a gente também. Então, quanto mais defasado falta de material para a gente, vem trazer um prejuízo muito grande para a gente. E o pessoal faz o quê? Passa antes da reciclagem? Quando a gente fala assim que tem alguém tirando, que tem alguém abrindo sacos verdes, que tem alguém roubando aquilo ali, talvez as pessoas podem falar assim, nossa, eu vi uma senhora com carrinho, eu vi um senhor com carrinho. Gente, não é desse povo que eu estou falando. Eu estou falando de gente que está andando com caminhonete, com caminhão, com perua. Eles estão passando antes da gente. Eles estão levando antes da gente. Então, por isso que o prejuízo se torna muito grande. Nem só de Oswaldo Cruz, viu, Gil? Tem gente aí que está vindo de fora e eu quero deixar bem claro que isso vai virar um transtorno para esse pessoal. Como que o morador pode ajudar vocês? Gil, tem vários moradores que já estão nos ajudando. Tem morador que liga para a gente, que se conscientiza com isso, e desliga para a gente, manda foto para a gente, né? Porque o próprio morador que nos ajuda, eles também sentem. Porque lá, na cooperativa, você depende deles. Então, inclusive, se uma senhora me ligou e falou, olha, está passando uma caminhonete aqui. Eles estão abrindo esse saco verde, né? Eles estão levando aquele produto de vocês. Então, é contra esse povo que a gente está aqui falando. O pessoal que pega o saco que hoje é da cooperativa, então, hoje já se apropria de algo que não é deles. E é isso que vocês vão levar ao conhecimento das autoridades. Isso, exatamente. Antes, o saco verde já não podia mexer, mas não tinha o nome da cooperativa. Agora já tem o nome da cooperativa. Então, eu quero deixar bem claro que quando a gente mexe em algo que tem uma propriedade, fica difícil. Ninguém entra na casa de ninguém ou no sítio de ninguém porque é a propriedade. O saco verde agora é a mesma coisa. Polinho, telefone para a denúncia, para quem quiser colaborar com vocês, como faz? Pode estar ligando para a gente, 997-76-7134. Prec Pode estar ligando para a gente, Pet Legenda Adriana Zanotto